Te fazer subir montanhas, nem tentes fugir Luriosa sem respeito, deixa fraco o teu peito Mas não será o teu medo que me vai fazer pensar em recuar Eu não sei como é que aguentes, lutar contra o teu desejo É que no final da noite é o teu corpo que eu terei de castigar Assim já vi este pra me atensar e me pôr no pão Se a tua roupa vai me matar, vou te dar desculpa Eu que já te conheço, eu já te conheço bem Eu que já te conheço, eu já te conheço bem Assim já vi este pra me atensar e me matar Se a tua roupa vai me matar, vou te dar desculpa Eu que já te conheço, eu já te conheço bem